O cavalo perdeu! 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 A dificuldade. Desde quando me falaram dessa homenagem, né? Eu fui fazer uma reflexão profunda da minha existência, né? Dos caminhos que me trouxeram até aqui. Gramado Deu tanta coisa Não só os quiquitos Mas toda uma relação com o cinema Com a política cultural Então eu só tenho a agradecer